Estrupou, aconteceu um bocado de coisa comigo, só isso Ele chegou a ter a relação sexual com a senhora? Eu estou estrupada, só isso A senhora está sangrando, né? Dá pra ver, né? A senhora já conhece ele de outro momento, em outro local? Eu conheço ele lá, São Luiz Gonzaga, só isso A senhora conhece ele? Conheço Como foi? Ele agarrou a senhora lá dentro do bar, o local, a força, como foi? Que ele fala que a senhora estava no bar com ele A senhora não consegue falar, né? Na noite deste sábado Uma guarnição da Polícia Militar de São Luiz Gonzaga do Maranhão Apresentou aqui na Regional Edinaldo Rodrigo Acusado pelo crime de estupro de vulnerável A polícia não quis se manifestar sobre a ocorrência Nós conversamos com um acusado que fala e diz que é inocente e que não praticou tal crime do qual está sendo acusado Veja o que o rapaz que foi apresentado fala sobre este assunto Bom Diz que tu tá suspeito de ter praticado estupro, Everton? Nunca no Brasil, não faz isso, eu não fiz isso nunca, eu não fiz isso nunca Eu não fiz, eu não fiz Diz que tu teria praticado um crime de estupro Não, eu não fiz isso nunca Como é seu nome? Nada Não fiz nada, não fiz nada Você tá sendo preso por que então? Você foi preso por que então? Eu não fiz nada com ela Você não fez nada, por que que tu tá sendo conduzido? Ela tá me acusando com ela, é uma coisa que eu não fiz Você tá dizendo o que? De estupro? De estupro? Eu não fiz nada Você não estuprou ninguém? Não Edinaldo, Edinaldo Eu não fiz de jeito nenhum Eu tinha feito, eu falava, tá entendendo? Sim Tá entendendo? E por que que ela tá te acusando? Pois é, eu não sei Eu paguei essa aí pra mulher O rapaz lá falou pra mim Falou pra mim assim É de careca Outro cara da Barroca, tem? Essa mulher é doente Nesse caso tu tá pegando a laranjada, é isso? Como assim você fala? Tu não fez e tá pagando por aquilo que tu não fez? Exatamente Isso que tu confia